Presidente, eu cumprimento o senhor e todas as senadoras e senadores nessa tarde. Bom, é muito tranquilo falar sobre o Jean Paul, né Jean? Acho que quatro anos aí de uma convivência incrível. Todos aí já expressaram todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, o quadro qualificado que você é, aliás, um dos melhores aqui dentro do Senado. Mas é importante ressaltar o ser humano, o homem de alma pública, aquela pessoa que entende a missão, o parlamentar que de fato entende a missão e que incorporou com uma nobreza, com um compromisso assim raríssimo que a gente vê nos corredores aí dentro do Congresso Nacional. Amigo, gratidão, gratidão pelos dias de convívio, gratidão pelos conselhos, pelas trocas, pelos sorrisos, pelos momentos tensos que muitas vezes você soube contemporizar aqui dentro da casa e, de certa forma, quando surgiam as dúvidas, muitas vezes a gente nem precisava te procurar. Acho que você já olhava nos olhos da gente, ó, estou precisando pegar essa daí para conversar. Então, Jean, obrigada por tudo. Eu tenho certeza que o governo Lula será muito inteligente, que você será muito bem aproveitado nesse governo e você dará toda essa tua paixão, toda essa tua capacidade, esse teu conhecimento em prol do país, mais ainda. Tenho certeza que você vai bombar nos próximos anos em todos os sentidos, dando tudo de si para o nosso país. Então, eu vou te dizer, ó, um até logo para você, meu irmão, um até logo, tá? Você mora aqui não só no meu coração, mas de todos nós. Deus vai deixar uma saudade gigante, mas eu sei que é um até logo. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento de despedida aí do senador Jean Paul para registrar o meu voto contrário ao PL 2438, que trata sobre os ministros do STF e também gostaria de consignar, pedir ao senhor, consignar o meu voto contrário ao PDL 471. Ontem a votação foi muito rápida, foi momentos antes da suspensão da sessão, então eu gostaria de consignar o meu voto por não ter tido tempo de registrar e de me manifestar naquele momento. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Leila. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente.